É isso aí galera, sou o Wilson Souza do canal, aqui no Youtube, mais um conteúdo chegando no canal, espero que gostem, desculpem pelos erros, e você que está chegando agora, é novo no canal, se inscreva e assinou o sininho, para receber os novos vídeos, vamos para o vídeo. E o vídeo é só com a melodia, nada mais vai, aqui no dia, tem, 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 tem. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL